Fala galera, beleza? E aqui estou com o Drag A Ready Tá, vamos jogar aqui, que é um jogo de carro Você tem que esmagar a cabeça dos seus adversários Vamos no modo clássico mesmo Vamos lá Ele está jogando Lego Marvel Comecei a perder Uh, pega a cara Vamos lá Vamos lá Vai, atira, atira Agora, não, não Tá, bora Vamos lá Meu Deus do céu Não, não, não Estou muito ruim todo gravo agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sou tão bom assim não, tá? Já era carro Uh, uh Esse dinossauro é muito fácil, mano Ah, isso aqui Isso refita Mas vamos lá Deixa pra cá Aqui, ó Tem um monte de tipo de jogo Tem esse daí que vocês viram Tem esse aqui, ó De futebol Ah, só que mais Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não, 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 não Vambula, vambula, vambula Não, 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 não Ah, mano Ah, mano Agora mais um Ah Eu achei muito ruim Ah, que droga Eu já vou picar Vai, 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 vai Yes, yes, yes Eu vou ficar com o meu gol Não, eu tenho que ter o apoio, eu tenho que ter o apoio Ah, tudo Beleza Não, sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Agora sai aqui Tem esse aqui também, ó Só que dá pra jogar de dois, tem esse negócio Porque, ó, você pode comprar a coisa, né É um cassino Esse daqui, ó, aquele pedaço Você vai direto Que é contra todo mundo Aí vai aparecendo Vai aparecendo Nossa, lindo Eu nunca já vi esse daqui Vamos lá Ó, esse carro aqui é ruim, mano É louco, né, difícil Vamos pegar aqui, ele Que mistura aqui Esse carro aqui já é legal Não Não tem rolha, né Isso vai ter, né Vamos lá Mano Eu sou péssimo, eu sigo aqui Cês tão vendo, né Ah, não, 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 não Treina mais Agora eu vou ver ele que me matou Ah, não foi ele que me matou, mano Tô frado, mano Agora eu vou com tudo Vem, moço 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 Maro Vem, moço Estou agirando onda. Vai matar um deles? É que não vou. Porque ela está na cabeça. Vou dar a cabeça. Ai! Ai! Não vou correr! 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 Não consigo andar! Não! Que louco você vai me chamar! Vamos lá! Agora está difícil! Vai ser difícil! Mas é legal! Esse aqui é o jogo! Esse aqui é a missão diária também! Se eu jogar! Então tá! Tchau! Da próxima vez eu vou estar mais treinado! Então deixa o like! Tchau!